Daravá e Ofá! Daravá! Preto velho senta no topo, faz o sinal da cruz Pede pra questão a sangue, vai nos filhos de Jesus Preto velho senta no topo, faz o sinal da cruz Pede pra questão a sangue, vai nos filhos de Jesus Mas a conta do teu lado, é um filho que é reição Se não fosse o tempo dela, eu não sabia caminhar Mas a conta do teu lado, é um filho que é reição Se não fosse o tempo dela, eu não sabia caminhar Preto velho senta no topo, faz o sinal da cruz Pede pra questão a sangue, vai nos filhos de Jesus Preto velho senta no topo, faz o sinal da cruz Pede pra questão a sangue, vai nos filhos de Jesus Mas a conta do teu lado, é um filho que é reição Se não fosse o tempo dela, eu não sabia caminhar Mas a conta do teu lado, é um filho que é reição Se não fosse o tempo dela, eu não sabia caminhar Preto velho senta no topo, faz o sinal da cruz Pede pra questão a sangue, vai nos filhos de Jesus Mas a conta do teu lado, é um filho que é reição Se não fosse o tempo dela, eu não sabia caminhar Se não fosse o tempo dela, eu não sabia caminhar